Olá amigos, estou aqui retirando a polpa dos piquis e gostaria de compartilhar com vocês como é que se tira a polpa do piqui. Anteriormente eu fazia com a colher e era muito difícil retirar a polpa do piqui porque com a colher demora muito. Depois pesquisando na internet eu vi alguém fazendo na peneira. Eu fiz o teste e gostei muito, ficou muito bom. A peneira tem que ser uma peneira de malha grande, ou seja, uma peneira de areia grossa ou de café, certo? Porque se for a peneira de malha fina, vai embaçar e aí o piqui, a polpa não vai cair lá embaixo, tá vendo? Isso aqui é um tacho esterilizado, limpinho, a peneira também é peneira nova, limpinha, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que o processo é simples. Aqui eu coloquei aqui mais ou menos 30 piquis cozido, eu cozinhei ele, deixei ele esfriar, tem que tirar ele da água quente, tira ele da água quando tiver assim que destampar a panela, você já retira o piqui pra que ele com aquela caloria dele ele dá uma secada. E aí então vai ficar mais fácil pra você fazer o manuseio aqui na peneira, porque se ele tiver úmido não vai dar pra você fazer esse manuseio, ele tem que estar um pouco seco. E o movimento é um movimento simples, você vai fazendo esse movimento aqui, certo? E você vai conseguir retirar toda a polpa do seu piqui. Ok? Isso aqui é um movimento tranquilo, sem problema nenhum, anda muito mais rápido do que quando você utiliza a colher. A colher é complicado, a colher, eu te digo por experiência própria que eu já fiz muito isso aqui, eu tenho uma clientela de chup-chup de piqui e então eu tenho que retirar muita polpa de piqui pra que eu tenha guardado a polpa no congelador e fazer o chup-chup o ano todo. Então por isso eu tenho que retirar, já cheguei a retirar aqui dezessete quilos só de polpa na colher. Ai ai, foi trabalhoso, viu? Mas consegui tirar. Aqui você não precisa ficar preocupado de os spins do piqui cair no meio da polpa, tá? Você vai ver, eu vou mostrar no final aqui pra vocês que não cai nenhum espinho, certo? Esse processo é muito bom, certo? E muito seguro, não tem perigo de cair objeto estranho, né? Como os espinhos aqui na polpa do piqui que está aqui embaixo. Vocês podem observar que já tá ficando limpo os piquis, daqui a pouco vai ficar só os carocinhos, tá? E vocês vão ver que aqui sai praticamente 95% da polpa sai, tá? É um processo rápido, não é um processo demorado. O serviço que eu fiz aqui em três dias rapando na colher, se eu tivesse feito com a peneira, eu imagino que eu teria gastado duas horas, três horas, né? Aqui você pode ver que já não tá tendo mais a polpa, né? Tá ficando mais a semente, olha. Você vai fazendo esse movimento circular e vocês estão vendo aqui que já tá praticamente limpo aqui os caroços. tá vendo? É isso que eu queria mostrar pra vocês, olha aqui pra você ver. Olha, limpinho, tá vendo? Limpinho, ó. Não tem nenhum sinal de espinho que saiu aqui, certo? Então não tem nenhum perigo, tá bom? Essa é a limpeza, a extração da polpa do piqui que eu queria mostrar pra vocês como é bem mais fácil fazer do que com a colher. Tá bom? Aqui, ó. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu gostaria. Isso aqui, eu gostaria de mostrar pra vocês porque o piqui, muita gente não sabe disso. Esse piqui, ele é um piqui bonito, tá vendo? Bonito, porém condenado. Esse piqui aqui, quando você comprar o piqui que ele tiver essa partezinha dele aqui preta, você, esse piqui deverá ser descartado. Porque aqui dentro tem um, uma lagartinha, uma broquinha, você entendeu? Costuma dar de dois a três centímetros, é muito grande, é impressionante como é que ela cresce aqui dentro. Porque aqui dentro tem uma castanha. Então esse piqui, quando você for cozinhar o seu piqui, esse piqui deve ser descartado. Esse piqui é um piqui de boa qualidade, você vai ver que a coloração dele está por igual, certo? Então esse piqui é o de boa qualidade. Esse deve ser descartado, tá bom? Porque senão você vai cozinhar um piqui com as lagartinhas aí, não vai ficar legal, né? Essa mensagem que eu queria passar pra vocês. Que Deus abençoe vocês. Em breve eu estarei mostrando pra vocês como fazer o chup-chup de piqui. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.